Você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda, com a coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, treba! Sábado na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda, com a coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda, com a coragem e comecei a falar. Nossa, 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 assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, 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 ai, se eu te